Autor de uma das cenas mais inusitadas no parlamento, quando nesta cerimônia entrou rastejando para receber o diploma de vereador, Dione Carvalho conta sobre a principal bandeira defendida por ele há 17 anos, a defesa das pessoas cardiopatas. Eu nunca pensei em ser político, ser político foi consequência desses 17 anos de trabalho, desenvolvendo, lutando, defendendo a causa das crianças cardiopatas, que independente de política é o meu coração e continuará sendo sempre a minha bandeira. O vereador tem feito cobranças ao Poder Executivo para melhoria do atendimento aos cardiopatas na rede pública de saúde. Nós iremos cobrar, nós iremos reivindicar, nós iremos implementar outro, se não for desse jeito a gente vai ter que ver outras formas, mas uma coisa é certa, as cirurgias terão que acontecer.